E aí galera, beleza? Aqui em Fala Junior e hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Point Blank. Foi um tempo que eu não trouxe o vídeo de Point Blank, agora eu voltei um pouco. Porque tava muito lag, tá dando muito lag. E o pp tá cheio de rato também. Não tá meio que rolando fazer vídeo. É, vamos tentar decidir que apesar de que tá lagando, eu acho que não é nada. Eu achei que era bom pra gravar, né? Mas o problema é que... Ah, tô dando... Ai, 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 ai. Bora, João. Quero ver matar muito, hein? Caralho, ele matei um tiro na perna do cara, o cara não morreu. Ah, na perna. Tem que é que o cara morre na perna. Na perna na frente dele, velho. Na perna na frente dele. Uh! Tomou na frente. Ah lá, velho. Eu tô vendo a cabecinha do cara, só que não tá pegando Ô porcaria É que não é onde você tá mesmo Puts, caí no chão Eu tava de L11, cara Eu tô de L11 Eu tô vendo Agora eu tô de cabaço Eu consegui a 338, cê quer? 338 Chega na base Cadê a L11? Que isso aí, mata muito 338, massa, cê acha boa? Nossa, é melhor, né? Porque tem, cara É tão brim, brim Pega a L11, pega a L11 Eu achei ali, velho Calma aí Tinha achado aqui, deixa eu ver Achei, parece que eu achei de novo Achei de novo Só tentar pegar Só que não tá dando pra pegar Ih, ela subiu Deixa só O cara tá aqui do meu lado Deixei só ele morrer Morreu Só que Peguei Vai lá a base Que isso, Chulio? Eu sei que tá fazendo isso Vai querer mais 328 se eu conseguir Eu tô com 4HP aqui, eu acho O cara tá aqui com a 338 Nossa, o clica é muito de 338 Tem que seguir esse doido aqui, ó Cadê ele? Olha lá ele Ó, ó, ó Voltou, voltou, voltou pra cá Morre, 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 morre Eu vou pegar a 338 e... Toma um, toma um na bença, cara Eu nem vou matar Se tiver cara ali Eu vou deixar Só pra esse snub morrer Me dá 338 E eu pegar ele 11 do Júnior Nossa, eu tomei E tá atrás da parede, meu Deus Olha esses caras Lajar Ainda não Tô tentando matar quem mata Ui Pegou aqui os snub tentando pegar Ah, mas 338 é doido Tem uma L11 aqui, cara Deixa eu ver Nossa senhora, tomei uma Eu pego pra você Vai jogando de aliança Quando eu consiga 338, eu te chamo Oita Parece 338, cara Pega, mano Duas armas, é muito louco Só mata o cara que tá aqui Ah, que louco, tirou na madeira Quase que acertei no corpo Ai, véi Cara, mata na faca Ô, perdi a 368, tá no meio Ali, pega lá Corre No meio, Júnior Aí, ó Tava aí Aí, pega Peguei Vou ficar aqui com os caras da 338 Não é Não, é só um de 368 O outro dano tira igual besta ali E o doido parado do outro tiro Mataram os caras da 338 338 Quer 338? Toma, rápido Morrei Vai base lá Tira lá Nossa, e essa 368 master aí? Não é base? Calma Deixa eu De novo Tô amarrado nessa 368 Ela é master mesmo Vamo, vamo, vamo Troca Ah, ele ontem é meio estranho, né? Não, já sei É 368 Que é o doido 368 é louca pra matar 368 Não precisa se trocar Se não é 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 Né? É Tchac, tchac E ela é tipo Metrach Nossa, eu mato E outra Com mais uma? Não, eu vou me despedir aqui Falou, galera Eu vou ficar por aqui Se despede aí Falou, galera É isso aí Se puder Passar lá no meu canal Obrigado Tudo bem Se não quiser Obrigado também Falou, foi isso Falou, galera Eu vou ficar por aqui O link do sorteio Vai estar na descrição do vídeo Lembrando que eu vou sortear Hoje, domingo, né? Agora deve ser umas duas horas da manhã Deixa eu ver aqui no meu celular Agora são 1h55 Quase duas É isso aí E o link do sorteio Vai estar na descrição do vídeo O link do lado da central Que vai estar na descrição do vídeo O link do meu design De todo mundo O link do Fernando Falou, fui Tchau, tchau Tchau, tchau